Música Pela estrada, a paisagem cinza das casas de pedra e madeira, cercadas pelo verde das árvores, nos leva a uma vila que já pertenceu às dinastias Ming e Ting. O muro alto e o canal de Yanhu protegiam os povos das águas de Gubei. O lugar estratégico já foi palco de batalhas sangrentas, evitando a invasão dos mongóis. Na parede, os caracteres chineses dizem vitória à distância. E falando em uma pequena distância, olha o que vemos daqui. A maior muralha do mundo, que foi construída para proteger a China. Aqui, neste lugar que é conhecido como cidade das águas, a gente também se encanta com a arquitetura, que lembra uma China milenar. Não faz muito tempo que os últimos moradores deixaram este local. Há cerca de 10 anos, recebe apenas turistas em um grande resort, com 10 hotéis e áreas de exposição folclóricas. Também é aberto a visitantes. Esta família veio da província de Guentai. Eles estão nas férias de verão e escolheram o destino por ser um dos mais procurados na China. Fica a cerca de 109 quilômetros do centro de Pequim. Ela conta que viu nos livros de história o que ocorreu neste lugar. E esse é um dos motivos que a levou a conhecê-lo. Recebe por dia cerca de 10 mil turistas. E na época das velhas, esse número praticamente multiplica por seis. São cerca de 60 mil turistas. A maioria aqui da China. O lugar também desperta a curiosidade dos que acreditam em superstições. Agora a gente está passando aqui uma ponte da Cidade das Águas. E a lenda diz que se a gente passar com fé nessa ponte, todos os problemas se vão. Vamos lá, né? Passar com fé. Estou passando. A guia turística nos conta que no local, um casamento era celebrado em três dias. A história ainda vive. E um desses dias era usado apenas para a preparação da cerimônia. Durante o percurso na aldeia, ficamos em êxtase com belas paisagens que lembram, por exemplo, Veneza. As águas circulando o lugar impressionam. Artesanato e muitos restaurantes e uma apresentação que nos leva de volta ao tempo. Sobre a ponte, o imperador acompanhado dos seus empregados declama um poema à sua esposa. À noite, as luzes se acendem e o show das águas e a arquitetura milenar fica mais belo. Se torna encantador ao coração e valioso à memória. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.